Olha, bateu desespero no Bolsonaro e no Flávio. Por quê? Porque o COAF emitiu um novo relatório e já enviou para o Ministério Público do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro pode abrir uma nova investigação contra o Flávio. Vamos lembrar que a primeira investigação contra o Flávio, que é a das rachadinhas, começou exatamente a partir de um relatório do COAF, que percebeu que tinha movimentações bem atípicas, a gente depois descobriu que tinha crime, nas movimentações do Flávio Bolsonaro. A partir dali, veio a operação Fugna da Onça e a partir daquela operação começou o inquérito das rachadinhas e aí sabemos de toda a corrupção da família Bolsonaro, da ligação deles com as milícias, com a milícia que matou a Marielle e tudo mais. Isso tudo a partir de um relatório do COAF. Agora, chega outro relatório do COAF ao Ministério Público do Rio de Janeiro, a coisa está ruim para o Bolsonaro, é por isso que está batendo o desespero. Eu vou explicar aqui sobre esse relatório e o que pode acontecer, mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, então inscreva-se aqui no canal. O COAF, o Flávio Bolsonaro, a coisa não está nada bem para o Bolsonaro, talvez por isso que esteja batendo desespero nele, ele está tentando fazer de tudo para tirar o foco do Flávio, percebeu? Aí, o que acontece? Faz três meses, ficamos sabendo agora, mas faz três meses, saiu um novo relatório do COAF sobre movimentações atípicas. O alvo desse relatório não é o Flávio Bolsonaro, o alvo é um policial militar ligado ao Flávio Bolsonaro. Tudo indica que aquele policial militar, quem acompanhou o caso das rachadinhas deve lembrar que teve um policial militar que depositou 16 mil na conta do Flávio Bolsonaro, outra movimentação atípica. Ele depositou esse dinheiro e aí o Flávio, para explicar, falou que ele fez um empréstimo ao policial. Ficou uma coisa muito maldita, maldita, uma coisa bem mal explicada, porque o Flávio falou que ele estava num churrasco e que ele não ia para fazer a transferência, porque ele não tem aplicativo do banco no celular dele. Eu nunca vi uma pessoa em pleno 2020, 2019, não ter aplicativo, 17, não lembro qual foi o ano, ele não ter aplicativo no celular dele. Mas aí fizeram o depósito na boca do caixa, 16 mil em espécie. Aí, mais uma das coisas que a investigação das rachadinhas descobriu sobre o Flávio. Esse policial tem vários outros negócios no Rio de Janeiro. E as ligações desse policial são também com o Santini. Santini, muita gente vai lembrar. Santini vai lembrar de um assessor do Bolsonaro que viajou com o avião da FAB, que é amigão do Carlos Bolsonaro, que foi demitido há um tempo e agora ganhou um cargo. Não, não é esse Santini. Santini também é o mesmo sobrenome? Não sei. Pesquisei tudo que você pode imaginar. Não sei se são parentes. Santini também é o sobrenome do sócio do Flávio Bolsonaro na loja de chocolates. Que o Ministério Público do Rio de Janeiro descobriu o quê? Descobriu que esse sócio do Flávio Bolsonaro, ele não entrou com nenhum dinheiro na sociedade. O Flávio Bolsonaro só o utilizou como sócio, porque como ele tem dinheiro, ele é rico, o Flávio Bolsonaro podia investir o dinheiro roubado, o dinheiro das rachadinhas, e aí, como tem uma pessoa rica na sociedade, ia ficar aparecendo para a Receita Federal o quê? Que cada um deu metade, aí sim, é compatível com os gastos do Flávio Bolsonaro. Porque se ele entrasse, comprasse uma franquia da Copenhagen, que é a loja de chocolate que ele tinha, sozinho, a Receita Federal ia chegar nele na mesma hora e falar, ô Flávio, você ganha 32 mil por mês, bruto você ganha 24 mil por mês, sua esposa ganha 7, 8, da onde você tirou um milhão de reais para comprar uma loja de chocolate? Da onde? Isso que ia acontecer com ele. Então, ele entrou com um sócio que tem dinheiro para ver se conseguia. Mas depois, o Ministério Público do Rio de Janeiro descobriu que o Flávio Bolsonaro entrou com todo o dinheiro da loja, todo o dinheiro roubado, o dinheiro roubado das rachadinhas, e que ele usava uma prática de vender chocolates a um preço menor do que o preço de tabela. Então, você ia lá comprar um chocolate da Copenhagen, você vai em qualquer franquia da Copenhagen, era 100 reais o chocolate. Você ia na do Flávio, lá estava a promoção a 80. Por quê? Porque ele vendia para você 80, mas fazia uma nota fiscal de 100. Para ele falar, ó, vendi aqui não sei quanto em chocolate, mas na verdade ele vendeu bem menos. O resto do dinheiro ele completava com dinheiro roubado, dinheiro das rachadinhas, dinheiro em espécie. Mas o que isso? Ele fazia vendas falsas. Ele começava a fazer notas fiscais e vendas que não aconteceram. Algumas dessas notas fiscais foram para esse policial, que também comprava sempre na loja de chocolate, sempre pagando em dinheiro em espécie. Então, tudo indica que esse policial foi pego nos relatórios do Quarto, fazendo depósitos para o Flávio. Então, a coisa está ruim para o Flávio, porque se o Ministério Público resolve abrir uma investigação, e eu vou te falar, a chance de abrir uma investigação é muito grande. O Bolsonaro está cooptando todo o Ministério Público do Rio de Janeiro, mas ele não consegue aparelhar absolutamente tudo. Até na Polícia Federal, a gente vê que a Polícia Federal impõe várias derrotas ao Bolsonaro, faz relatórios, o relatório lá dos atos antidemocráticos foi contra o Bolsonaro. Tem várias investigações que vão fundo contra ele, mesmo ele tentando aparelhar. Então, as instituições no Brasil, exatamente porque o PT fortaleceu, o governo Lula e Dilma fortaleceram as instituições muito, essas instituições, por mais que o Bolsonaro esteja aí há quase três anos tentando aparelhá-las, a todo modo ele aparelha uma parte, mas o o resto não. e tudo mais, olha, vamos chegar em mais milícias, porque a chance desse cara ser um miliciano, e ele é ligado também ao Queiroz, é muito, muito grande. Uma outra coisa, que é um adendo aqui nesse vídeo, é o seguinte, ele comprava na loja de chocolate, e o sócio do Flávio Bolsonaro é esse rapaz chamado Santini. Muita gente não sabe, mas o Santini mora num hotel cinco estrelas, sabia? Você já viu alguém morar num hotel cinco estrelas? Uma coisa assim, num hotel cinco estrelas, fica dois, três dias, fica uma semana, morar. Ele mora num hotel cinco estrelas, fica ao lado do Palácio do Planalto, e fica exatamente num lago, tem lá um, em Brasília tem lá um lago, que inclusive saiu a notícia no ano passado, de que o Ossef, ele tem também uma casa lá, uma mansão lá em Brasília, ele ia de jet ski encontrar o Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Por quê? Porque pelo lago dava pra ir, e ele não precisava passar por ninguém, por segurança, pegar crachá, qualquer coisa assim. Não, ele conseguia encontrar o Bolsonaro fora da agenda. Então, várias vezes, pegaram as vezes que o Ossef estava em Brasília, era sempre quando tinha alguma coisa no caso das rachadinhas, estava claro, e isso foi levantado na época em que o Ossef, muita gente não está lembrado porque isso durou mais ou menos umas três semanas, quando prenderam o Queiroz, e o Ossef falava, não, eu não sou advogado do Bolsonaro, eu não sou advogado do Jair Bolsonaro. Lembra disso? Foi logo que prenderam o Queiroz, aí o Ossef deu umas dez versões diferentes do caso. Então, ele falava uma coisa, ele se desmentia, no mesmo dia à noite ele se desmentia, no dia seguinte ele desmentia as duas outras versões. Então, aí levantaram de quando o Ossef estava em Brasília e viram que do lugar que ele mora, ele sempre se encontrava com o Bolsonaro quando acontecia alguma coisa importante. Então, obviamente ele era advogado do Bolsonaro, até que hoje ele fala abertamente que ele é o advogado do Jair e do Flávio Bolsonaro. Dá pra você ver como é que são as coisas, a situação deles ficou diferente. E esse Santini, ele também pode ir de jet ski ou de lanche, seja lá como for, se encontrar com o Bolsonaro e com o Flávio fora da agenda. E todo mundo, vários lobistas em Brasília sabem, ele virou lobista, e quem quer falar com o Flávio tem que falar com ele antes. Por isso que ele tem dinheiro pra morar num hotel cinco estrelas ao lado do Palácio do Planalto. Só pra que você veja onde a investigação desse policial pode chegar, porque pode chegar o sócio do Flávio, e chegando no sócio do Flávio, vai chegar em muita coisa. E se chegar na ligação desse policial, caso ele tenha, e a chance de ter muito grande, ligação dele com qualquer milícia, milícia lá de Rio das Pedras, a do Adriano da Nóbrega, a coisa fica feia. É por isso que o Bolsonaro mandou hoje. Na verdade não é por isso. Isso o Bolsonaro, se vazaram pra ele, ele deve saber, faz mais ou menos três meses. Mas o que aconteceu foi que, coincidência ou não, ontem o inquérito, o processo das rachadinhas, já um processo, continuou. Tava paralisado por seis meses e a desembargadora mudou de lado e mandou continuar e validou as provas que o Ministério Público do Rio de Janeiro queria. Só pra você ter ideia, como o Bolsonaro não consegue aparelhar tudo, o Ministério Público continuo indo pra cima dele. Agora vou mostrar aqui, ó, cidade de Poá. Aqui, ó, perto da estação de trem lá em Poá, ó. Então vamos deixar claro, cumprido na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer! Fora Bolsonaro, acabou pra vencer! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer! Fora Bolsonaro, acabou pra vencer! Assista os vídeos do canal Puntão Brasil no YouTube! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer! Fora Bolsonaro, acabou pra vencer! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer! Fora Bolsonaro, acabou pra vencer! Diz que acabou com a corrupção, enquanto o seu filho compra uma enorme mansão. Intervina Federal não quer ser investigado, quem não deve, não deve, mas esse deve é culpado. Foi o pior presidente que esse país já viu! Já chega Bolsonaro, vai pra longe do Brasil! E essa conta só aumenta! E já pagamos muito caro! O Brasil já não aguenta! Tá aqui, ó, pra quem não sabe... Quem quiser apoiar nossas ações pra gente continuar denunciando os crimes do Bolsonaro, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, e no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, deixo as outras redes sociais, siga nas outras redes, vamos pra cima deles, e aproveita e se inscreve no canal! Falou!